Família, eu peço-lhe, por favor, preste muita atenção neste vídeo. Dada a sua importância, é obrigatório que você veja ele daqui até o último minuto, que é para você poder compreender, para não passar mais por aquele sistema de eu ouvi dizer que você vai ouvir na primeira pessoa e ninguém vai te contar. E eu trago verdades a respeito deste assunto que faz com que o governo reclame que houve desvio de 22 milhões de meticais e tais 22 milhões de meticais envolvem o cidadão Julinho. E eu faço este vídeo por causa do entretenimento, meio que meteu-se o nome do entretenimento. Isso começou quando eu vi uma postagem de Daniel G que disse Bang se foi, Faisal já entrou para a política e não se sabe qual vai ser o destino de Julinho. Quem é Julinho? Julinho é um empresário responsável pelo Big Brother, uma empresa de entretenimento e decoração. Esta empresa, segundo a matéria da TV Sucesso depois que eu fui procurar, esta empresa foi citada nessa matéria por pertencer ao Julinho. O que realmente aconteceu? Não se trata de dívida do Big Brother. O Big Brother não tem ligação absolutamente nenhuma com este caso. O que acontece? Julinho é sim dono do Big Brother. Mas Julinho não só tem o Big Brother, como também tem mais uma empresa de despacho aduaneiro. Então, numa dessas de ele assinar papéis, etc, etc, chegaram ao seu gabinete, papéis que provavelmente ele não devesse, na verdade nem a probabilidade, ele não devia ter assinado e assinou. E através dos seus funcionários, a sua empresa de despacho aduaneiro foi metida nesse sarilho, envolvendo o pessoal das... É da autoridade tributária, né? Envolvendo o pessoal das alfândegas, o pessoal das importações e tal. O que que acontece? Sim, esse dinheiro, sim, está a ser devido. Ou seja, esse dinheiro não está nos dedos do Estado. E não se trata do Big Brother. O Big Brother está todo ele limpo. A única empresa que está envolvida nesta coisa é aquela que trabalha com despachos aduaneiros. Consegue entender? Só que o que se disse ficou a impressão de que o Big Brother é que está envolvido nisto. E não só. Na matéria feita pela TV Sucesso, eles citaram que o Big Brother tinha um acordo de quase 10 milhões de alguma coisa com a autoridade tributária. E isso acabou fazendo com que as pessoas pensassem que o Big Brother está envolvido nessa cena toda. O Big Brother é uma empresa de entretenimento. E este problema tem a ver com empresas de importação de produtos e bens. Logo, não é verdade o que se está dizendo. Por que é que no meu entender se usou o nome Big Brother? Se usou o nome Big Brother porque o Big Brother pertence a alguém que é conhecido. Mas mais do que ele ser conhecido, o Big Brother é mais conhecido que o seu próprio dono. Então, através daquele dono que é menos conhecido, eles usaram o nome Big Brother para fazer uma conexão histórica para que as pessoas pudessem entender. Só que nessa, acabaram meio que não passando a mensagem do jeito certo. E ficou a impressão do Big Brother estar a dever. Ou seja, ter se envolvido nesse esquema quando não se trata do Big Brother. Neste caso, Julinho sim está a responder a este processo em tribunal. As pessoas, ou seja, circulam cenas por tudo quanto é lado que dão conta de que ele foi condenado a 24 anos de prisão. Não! Ele não foi ainda condenado a 24 anos de prisão. Por quê? Não se sabe até aqui qual vai ser a decisão do tribunal. Não sabemos qual vai ser o veredito final. E geralmente, no meu ponto de vista, quando são empresas a deverem dinheiro, etc, etc. O que tem havido é, paga-me o dinheiro e está tudo bem. Poucas pessoas têm ido à cadeia por causa de dívida, de dinheiro, quando têm provavelmente capacidade de pagar esse mesmo dinheiro. Então, de uma forma resumida, o que eu vou lhe dizer é o seguinte. O Big Brother está clean. É uma empresa de entretenimento e decoração. Pelo que as suas atividades são todas elas organizadas. E não está taxada como problemática até então. A empresa que está em problemas neste momento é a empresa que presta serviços de despacho a doaneiro. Vou lhe dar um exemplo. Imaginemos nós que eu seja dono de duas empresas. Arte e Vida, que é a que trabalho nela. E mais uma de limpeza. A empresa minha de limpeza é menos conhecida em relação ao Arte e Vida. Consegues entender? Então, através da minha empresa de limpeza, eu acabo tendo problemas. Só que a minha empresa de limpeza, ela é menos conhecida. Então, o que se vai fazer? Vai se usar a empresa conhecida aqui, o Arte e Vida, como referência para fazer uma conexão histórica. E vai depender do escritor da tal matéria para poder fazer uma conexão histórica correta. Só que neste caso, a conexão histórica não foi lá das boas. E acabou criando esse alvoroço todo. E mais uma vez, o Big Brother, que fique de lado, não está a dever essas coisas todas que se andam a dizer. Esses 22 milhões de meticais estão na responsabilidade da empresa aduaneira. Conseguiu compreender? Tem algum tipo de dúvida? Entre em contato comigo. Eu vou intensificar o tanto de pesquisas que eu puder. E vou fazer de tudo para trazer talvez mais detalhes, dependendo daquilo que você for precisar saber. Neste instante, meus caros, o Big Brother está super clean. Simplesmente o dono do Big Brother está assim no banco dos réus a responder em nome daquela empresa que fora responsável nas suas atividades. Sim, mas o Big Brother está todo ele clean. Que o dono do Big Brother já fora sentenciado a 24 anos de prisão não constitui facto. Sabe por quê? Porque está assim ainda na fase de audições. Eles precisam primeiro ouvir as partes. Eu disse partes. Sim, as partes. Não, é que tem duplo sentido. Já, espera. Neste momento, estão-se a ouvir as partes com vista a que se saiba qual é a empresa que cometeu que tipo de gafe. Daí o tribunal vai decidir e dar o veredito final. Vai se saber, sei lá quando, talvez. Esses processos geralmente levam um tempão. Pode ser que já teve a primeira audição agora. Pode ser que se tenha a segunda daqui a mais tempo, daqui a mais tempo. Só que parece que agora há menos casos que precisam de tribunais e os tribunais meio que aceleram nos dias de hoje, né? Tipo, agora é rápido tratar um assunto. Já, então concordamos. É por aí, família. Conseguiu entender alguma coisa neste vídeo? Eu espero que sim. Caso sim, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e hoje, às 17 horas, tem um vídeo novo. Tamo juntos. Até lá. Um beijão. Chopa! 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 Chopa!